A planta que eu vou falar hoje, ela melhora dores de cabeça, faz você ter uma melhor concentração e também melhora as condições relacionadas ao tromboembolismo. Estou falando sobre o Guaraná. O Guaraná é uma planta típica da região norte do Brasil e é muito utilizada pelo pessoal dessa região. O pessoal da academia também utiliza bastante o Guaraná em pó, isso porque ele contém cafeína. E cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, vai ajudar você a ficar mais concentrado, mais direcionado naquilo que você está fazendo. Agora, vale ressaltar também que você não pode exagerar na cafeína, porque senão o tiro sai pelo lugar errado. Mas além da cafeína, o Guaraná em pó também contém outras substâncias, outros compostos químicos fitoterápicos que é muito interessante para a sua saúde. Um deles são os flavonoides, que atuam no rejuvenescimento das suas células e é interessante também para o estresse oxidativo que acontece diariamente no nosso corpo. Muitas pessoas utilizam o Guaraná em pó. Na verdade, ele é também termogênico. Ele ajuda no metabolismo do seu corpo. Dá uma acelerada no seu metabolismo, digamos assim. Por esses e outros motivos, muitas pessoas utilizam o Guaraná em pó. Às vezes em combinação com outras plantas também, para surgir um melhor efeito. Ah, vale ressaltar aqui que as pessoas que têm problemas de coração, os cardiopatas não devem exagerar ou até mesmo nem consumir o Guaraná, porque isso pode acelerar os batimentos cardíacos, aumentar a frequência cardíaca e algumas outras coisas que não é muito interessante para as pessoas que têm esses problemas. Mas se você é uma pessoa saudável, não tem nenhuma dessas patologias, é muito interessante você aproveitar os benefícios do Guaraná em pó. Então essa foi mais uma dica para você que está aqui comigo no canal. Se você gostou, por favor, se inscreva, compartilha, curta esse vídeo, que é muito importante para nós. Deixe aqui nos comentários se você já usou o Guaraná em pó e quais as reações no seu corpo que você teve utilizando o Guaraná em pó. Geralmente a dose recomendada é de 1 grama a 5 gramas por dia.